Papo de segunda começando em todos os ritmos, minha gente. Tem samba, tem reggae, tem axé, tem afoxé, tem guitarra baiana, tem pagode. Hoje o Papo de Segunda recebe Mumuzinho. Que alegria, prazer. E também Russo Passapurso. Hoje a gente tá chique demais, Francisco. Tá gala, caramba. Tá gala. Minha gente, nessa mistureba boa que é o Brasil, que a gente fala sobre a polêmica recente envolvendo o consórcio Sul-Sudeste proposto pelo Romeu Zema, que faz frente ao consórcio Norte-Nordeste. Mas a treta é o seguinte, o consórcio sudestino foi acusado de ter lampejos separatistas. E a gente debate esse Brasil dividido. Quando é que é bom se orgulhar do seu Estado, da sua região? E quando só gera divisão? Quando só gera preconceito? Que marcas que o lugar onde você nasceu te deixou que você faz questão de manter? E quais você prefere abandonar pra não virar estereótipo? Como é que isso bateu em você, essa declaração do Zema? Primeiro eu vi, assim, um oportunismo. Primeira coisa que eu vi é uma relação oportunista. Acho que em outras épocas isso ia dar realmente um embope imenso. Mas eu acho que nessas épocas isso acaba parecendo como um tiro no pé. Meio como uma luz ali, que às vezes ofusca certas pessoas e as pessoas não entendem o caminho. E às vezes serve pra iluminar, pras pessoas realmente entenderem o caminho. Então, assim, eu aproveito essa oportunidade, quando eu vi isso, foi aproveitando a oportunidade pra lembrar da galera do Sul, que tava no show, se divertindo bastante, pra galera que visita Salvador, pra gente quando vai pro Sul, pra essa misturança e pra grande parte de pessoas que plantam amor na unidade do Brasil. E entender que a gente tem essas identidades todas. Pras pessoas, o táxi, que você entra e pergunta, se é daqui, olha, minha mãe, minha mãe é da Bahia, minha mãe é de Salvador, vai, traz uma farinha pra mim, sabe? Ou esses sotaques maravilhosos com os ritmos, com a sintonia que a gente tem quando vai tocar no Sul do Brasil e que entende que tem, que precisa daquilo ali pra fazer a nossa música. A gente é cheio de ritmo na Bahia, no Nordeste, mas a gente se completa pelos olhos dos outros, retira os outros pela gente. Então, acho que só me incentivou mais. Acho que essa declaração não representa o Sul do Brasil. Não, de forma alguma, foi um oportunismo mesmo pra poder gerar uma atenção, como eu falei, a luz, ofuscar, pra ofuscar. Mas muita gente, acho que por isso que eu falo que saiu o tiro pela culatra ali, né? Que deu um tiro no pé na história. Por quê? Porque ele gerou essa luz sobre esse dito problema e muita gente, ao invés de ofuscar, viu o caminho, viu a unidade de território, né? Mostrou que o país também gera muito esses caminhos de baixar as fronteiras, de entender. Acho que a gente está nesse momento entendendo muitas causas e vira o assunto daqui justamente porque a gente tem uma permissão de unir. O teu trabalho, a tua vida é dedicada a unir regiões. Porque música faz isso, né? Você vai fazer aquele show... Você viaja pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, levando o puro suco do Rio de Janeiro, que é o que você carrega. Mas você encontra barreiras ou você acha que a música une o povo? Cara, eu sou um cara muito regional. Eu sou um cara que eu sou muito assim... Eu vivenciei a minha vida toda no meu bairro. Eu sou aquele talento dali, aquela coisa velada ali, aquela coisa que muitas comunidades, muitos lugares... No Brasil é cheio de talentos, né? E muitas vezes não tem oportunidade, né? E tem até uma coisa bacana, porque a Regina Casella foi lá no meu bairro me buscar pra me levar pro Brasil, pra eu ganhar cena na TV, né? E existe uma coisa que muitas das vezes, quando eu era moleque, né? Eu vivia... Eu cantava, assim, nos bairros. Eu vivia dando canjinha ali, alguma coisa ali e tal. E quando eu comecei, cara, não tinha muita gente que fazia isso, assim. A galera, assim... Eu não tinha referência, sabe? Eu não tinha uma referência próxima, assim, tipo... É, esse multiartista, essa coisa que você... As referências eram pessoas distantes. Eu não tinha... Eu não tinha pessoas pra eu falar, pô, eu quero ir num show com ele, eu quero assistir, eu quero... Tinha um grupo chamado Chocolate Sensual na época. É mesmo? Era o teu? Não, era de um grupo de um amigo meu. E aí eu frequentava. Mas essa rivalidade, essa coisa, era mais... É mais uma questão de defender a sua bandeira, né? De ter o holofote pra você. E, cara, eu abraçava isso e falava, cara, eu precisava... Eu preciso ter essa oportunidade. É claro que o estereótipo, que a maldade em relação a isso tudo, é uma coisa muito perniciosa, é uma coisa destrutiva, né? Mas eu acredito que já tem muito jogo de cintura nos baianos aí, né? Tanto no teatro, atores, atrizes, cantoras, todo mundo já tá muito ligado nisso. E quando a gente viaja pros outros lugares, aí a gente percebe, primeiro, um elo em receber essas pessoas no carnaval, nesse sazonal, né? Que sempre chega no Rio, em Recife, outros estados que têm esse expoente do carnaval muito forte. E a gente saber que a gente tá recebendo essas pessoas. E um dos pontos que eu acho principal é o meio de produção na Bahia. É um pouco do êxodo tirar um pouco do vício de ter que produzir algo em grande escala, algo muito bom, ter que ser fora. Aquela coisa tipo, isso é bem bom, hein? Isso é gringo, sabe? É você entender que as pessoas podem vir pra produzir dentro do seu lugar, ter essa troca e que isso não é bairrismo. Isso não é estereótipo de bairrismo, isso é uma valorização da sua própria terra, da sua própria semente, desse próprio processo. Então eu acho que o estereótipo, o sotaque, essa coisa toda, com a galera que tá fazendo humor hoje... É que antes da gente começar o programa, você tava falando uma coisa muito bonita sobre o Holodum, por exemplo. Sim, sim. Que deve dar uma raivinha, não você que vibra no amor, mas em mim daria, de pensar assim, estão reduzindo o Holodum a um grupo turístico, quando o Holodum tem uma história gigantesca. Total. Esse tipo de estereótipo. Aí se você chegou aí, você já deixa um pouco do amor aí pro lado. Já chegou numa relação. Era isso que a gente queria. Quando vem um estereótipo ligado a essa fantasia, esse fetiche baiano, esse fetiche de, ah, isso aqui é muito bom, é a cura, é o amor e só se usa daquilo e não contribui com aquilo, quando isso vem acontecendo, quando você não entende o valor, citando o Holodum como exemplo, o valor libertador do Holodum, do gueto, da transformação das pessoas, assim como a força do hip hop, o samba reggae também transforma dessa forma. Quando as pessoas deixam isso de lado pra ver o Holodum simplesmente como aquela banda do Carnaval, do Carnaval ou da Copa do Mundo, que bate o tambor ali e que aquilo ali é um estereótipo, isso eu acho que vem ali realmente reduzindo o processo cultural das pessoas. Eu acho que isso se quebra quando a pessoa vai lá na Terça da Bença que desce e começa a pegar na mão, a sentir o suor. Por isso que eu acho que o povo é libertador nesse quesito, por isso que eu acho que através daquele medo todo do Carnaval, da história de chegar na Bahia, de descer o Pelourinho, de entender isso, isso faz a gente aquela coisa, você sente medo na hora de entrar e depois você se sente protegido. Depois que você se sente protegido, aquilo ali já virou um processo cultural. A gente tende a pensar assim que a união do Brasil é uma coisa dada, porque a gente já cresceu com isso dado. Cara, foi difícil pra caramba. O Brasil é um país assim que até o século XIX, até o Brasil Imperial, a gente não tinha estados, a gente tinha províncias e as províncias eram, imagina, não tinha o sistema de rodovias, de ferrovias, não tinha tecnologias de comunicação. Então muitas das províncias do Brasil se sentiam mais distantes umas das outras. A província do Pará tinha menos a ver com a província do Rio de Janeiro do que ambas tinham com Portugal. Elas se comunicavam mais com Portugal do que umas com as outras. Então do ponto de vista territorial, a unificação do Brasil foi difícil pra caramba. Foi obra, em boa medida, do Zé Bonifácio, que foi um cara que lutou muito pra unir o território. Teve muito movimento separatista na primeira metade do século XIX. E culturalmente, também difícil pra caramba. A gente jogar fora, isso que a gente conquistou, acho que era o Muzinho que estava falando agora há pouco, assim, a beleza que é, cara, a gente sair do Rio de Janeiro e chegar no sul do Brasil, no Nordeste ou no Norte e sentir que tem uma diferença, mas que tem alguma coisa que nos une. É um troço lindo demais. Uma diferença quase completamente, mas ainda com cordão umbilical igual. Tem um troço que nos une a todos. Isso é uma construção civilizatória que poucos países têm. Então eu vi um palhaço desse aí, como o Zema, que é um palhaço. Um sujeito que não tem sensibilidade antropológica, amor antropológico pelo Brasil. Pra falar uma bobagem dessa, pra mim é um palhaço. É alguém que tá jogando fora uma construção que foi dificílima de fazer. Que é uma construção amorosa. Uma construção que enche o Brasil de orgulho, das poucas, viu? A luz do mundo inteiro. Isso aqui que a gente tá falando aqui agora, língua portuguesa, por exemplo. Língua portuguesa brasileira, né? Sabe quando é que a língua portuguesa se tornou a língua mais falada no território brasileiro? Tem pouco mais de 100 anos, velho. Assim, 150 anos, mais ou menos. Até o século XIX, o português simplesmente não era a língua mais falada no território brasileiro. Era o Iengatu, na parte mais norte do Brasil, e as línguas gerais mais pro sul. Que era uma mistura de tupi com português, mistura de jesuíta com tupi-guarani, com outras etnias. Então, o português, que parece a coisa mais dada do mundo pra gente aqui, demorou pra caramba pra nos unir como povo. Então, assim, essa altura do campeonato, que eu me vim com isso aí, na minha opinião, eu já deveria desqualificar, não só como governador, mas como alguém que aparentemente tem a aspiração a governar um país que ele desconhece. Você, uns 10 anos atrás, falou que achava funk vulgar, achava funk principalmente as letras, e depois mudou de opinião. Viu o contexto, o que te fez mudar de opinião? É, eu coloquei essa relação há 10 anos atrás pela proteção, uma proteção de relação com as crianças. Eu tava pensando muito nisso, estavam acontecendo algumas polêmicas em Salvador, e eu fiz esse contraponto, né? Em Salvador, na época, não tinha cantora mulher, respondendo nos pagodes. E quando eu vi que isso era uma fotografia de realidade, a música uma fotografia de realidade, né? Como o conto, né? Quando é o conto, quando é a poesia, que tem até um sentido pra monitório, que consegue atirar pra outro tempo e tudo mais. Eu comecei a perceber que essas fotografias eram extremamente necessárias pra que a gente contasse a nossa história real, que isso servisse como um estudo pra que a gente entendesse. Agora, a gente falando das músicas, dos lugares e tudo mais, eu me sinto assim, sempre que ela fala da Bahia, eu falo, quero aprender mais sobre a música da Amazônia. Porque o Brasil tá necessitando muito, o mundo tá necessitando muito gritar pela natureza, pelo meio ambiente. E pra gente respirar o meio ambiente, a gente pode também ouvir o meio ambiente. E pra ouvir os ritmos da Amazônia, pra ouvir esses ritmos que muita gente vem me falar, né? Ó, tem esse ritmo, tem aquele e tal. Eu quero muito aprender sobre Belém. Rap indígena. Eu comecei a ouvir outro dia. Sobre esses outros estados que estão nesses lugares e que tem muita coisa pra aprender em relação não só à música, mas em trazer comportamento. Aí, voltando pra sua pergunta, você começa a entender que essas são fotografias de realidade. e que essa proteção que eu estava tendo, às vezes, desprotege. Proteção demais, às vezes, desprotege. E que eu tava sendo refém de um preconceito dentro disso tudo. E aí, começou a pipocar a Dama do Pagode, Salvador, cantando e respondendo letras, Tati Quebra Barraco e tal. Aí, eu falei, nossa, isso tá sendo o quê? Tá geração de discussão. Tá tendo pergunta e tá tendo resposta. E que a gente tem que olhar isso tudo como fotografias mesmo de realidade pra gente que tenha um aprendizado. Isso não impede outras pessoas de fazerem o funk consciente, o funk que tem aquilo, aquele funk que fala da favela. Isso tudo é permitido. Resposta é um negócio muito legal, né? É. Tinha muitas dizes americanas, né? Exatamente, exatamente. E isso fazia o complemento da situação. Ver isso não como uma briga, ver isso como uma discussão de consciência, tem que estar dentro da cabeça das pessoas que fazem a música. Pra que você não empurre um público um contra o outro. Porque isso é complemento, isso tinha no samba, né? Eu que não tenho violão, eu faço samba. E outro falava que não tinha que ter guitarra no samba, e aí a tropicália, e isso, e aquilo. É, que não foi guitarra elétrica na Boça Nova. Guitarra elétrica no samba, na Boça Nova. Essas coisas todas, elas eram necessárias de se discutir pra que a gente tirasse a fotografia da nossa transformação. Ai, não gostei dessa calça não, não gostei. Nossa, como eu tô diferente, cara. E esse processo de transformação é a mudança, é a metamorfose. Então, ela é necessária, assim. Nem aceitar de vez sendo forçado sem o aprendizado, que aí você passa pela nota sem ter nenhuma prova da história. É legal que você assuma que tá doendo a transformação, mas que você tá disposto a se transformar. Acho que é isso que ensina outras pessoas que teriam uma resistência maior que a sua. E aí